Um brinde com os melhores espumantes brasileiros. Esse é o tema da 14ª Fena Champ de Garibaldi. A abertura oficial do evento aconteceu no Parque de Exposições da Festa. Uma linda cerimônia marcou a abertura que contou com a presença do governador José Ivo Sartori, deputados estaduais, secretários de Estado e empresários. De acordo com o governador, a Fena Champ mostra o que Garibaldi tem de melhor. Garibaldi dá um exemplo que mesmo com os desafios, mesmo com as dificuldades existentes, a população e a comunidade se unem para trabalhar pelo bem da própria comunidade e desenvolver o seu principal produto que é o espumante, que é uma marca nacional que orgulha o Rio Grande do Sul. Para esta edição foi investido ainda mais em gastronomia típica e atrações para os diversos públicos. Nós temos 13 restaurantes distribuídos aqui no parque. Colocar mais opções de alimentação e distribuída aqui no parque. E nós temos também esse ano, nós fizemos atividades externas, como kart, tirolesa, rapel. A Fena Champ ocorre até 25 de outubro, de sextas a domingos, e oferece aos visitantes uma programação bem diversificada, além, é claro, dos melhores espumantes do Brasil. Música Música Legenda Adriana Zanotto